Eu só fui prosperar na minha vida quando eu olhei a lenda moldura, porque eu sou de família de pais que a gente trabalhava na feira, meu pai vendia peixe na feira, então às vezes eu trabalhando na feira eu escutava meu pai falar assim, eu falava pai quero estudar, quero fazer alguma coisa, aí meu pai dizia assim, ah filho mais pobre não estuda, é difícil estudar, porque era a realidade dele, a realidade dele, agora se a pessoa se eu ficasse lá e falasse, é mesmo, meu pai falou, eu não ia ser esse fósforo que isso aí rompeu uma barreira. Você falando isso, eu tenho um exemplo também, porque eu fui criado no interior, Maracai, 470 quilômetros de São Paulo, próximo ali de Assis, Presidente Prudente, aquela região, e lá é o seguinte, minha família na época, todo mundo trabalhava na roça, trabalhava na cor e tal, era exatamente isso, na cabeça das pessoas, quando você fala, puta, eu quero sair, eu quero fazer e tal, não, imagina, porque você tem que ficar aqui, você tem que arrumar um emprego, registrado, para ter o seu futuro garantido, e aí quando eu saí de lá e vim embora, não foi nem para São Paulo, foi para Santos, enfim, comecei a trilhar outras coisas, todo mundo falava que eu era louco, mas você é louco. Imagina que aquela tua família toda tem um padrão que para elas é a verdade, às vezes a gente fala crença limitante, às vezes a gente fala verdades absolutas, é a mesma coisa, porque quando a gente tem uma verdade dentro da gente, a gente acha que é aquele universo, e quando eu saio daquele universo, e eu conto para as outras pessoas, as pessoas vão me achar maluco.